Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui pra um vídeo que vocês me pediram muito, 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 muito Que é o vídeo de como eu organizo meu fichário pra faculdade Esse aqui que é meu fichário, ele é de plástico Eu mostrei pra vocês ele no vídeo de material escolar parte 2 Isso foi a única vez que eu mostrei pra vocês o fichário Mas ele é assim, tá vendo? Transparente E eu já tenho vídeo de organização de fichário aqui no canal Eu vou deixar linkado aqui em cima Mas é um vídeo mais soltado pra você que tá no cursinho Pra você que tá na escola, que tem mais matéria, que tem mais coisa Porque é uma organização um pouco diferente Desse aqui que eu tô usando pra faculdade Então se você tá na faculdade, você pode tirar várias dicas desse vídeo Mas se você não tiver, também dá pra tirar várias dicas Mas eu aconselho que além de assistir esse vídeo, você assista o outro Porque tem bastante informação legal também Então gente, eu vou começar falando bem basicamente O contexto rapidinho que eu tô vivendo aqui Pra vocês entenderem, eu tô no final do período Falta só uma prova Meu Deus do céu E aí eu vou entrar de férias Então eu vou tirar um dia pra eu descansar E eu tô gravando esse vídeo pra vocês não ficarem sem vídeo nem nada E por isso que o meu fichário tá sem nenhuma folha Porque eu já organizei ele pro próximo período Já peguei as matérias que eu vou me matricular E tô deixando aqui pra vocês Caso vocês tenham alguma dúvida, eu faço psicologia Tá indo pro segundo período de psicologia E é isso gente, futura psicóloga Vou mostrar pra vocês aqui Então, como eu organizo meu fichário Primeira coisa, ele é um fichário super simples Eu comprei ele na Calunga Foi coisa assim, de 20 reais Foi bem barato E ele é de um material bem resistente Muita gente perguntou no outro vídeo se cabe muita folha Esse aqui, pra faculdade tá ótimo Cabe bastante folha Mas se você tiver na escola e tudo, eu conselho você ter uma pasta safonada Pra você ir guardando as coisas Na medida que você for usando Então, por exemplo Ah, eu tenho... É... Tá ficando muito pesado Acaba o remestre Tira as folhas Guarda na pasta safonada direitinho Coloca um clips nas folhas pra não fugir de ordem E você coloca novas folhas e usa de novo Ou se você tiver um pouco mais de dinheiro Compre um fichário pra cada semestre Talvez, eu acho que pode funcionar Porque esse tipo de fichário Outra coisa que me perguntaram Esse tipo de fichário é melhor do que o de zíper? Eu acho que depende do que você quer Se você é uma pessoa que quer que fique tudo no mesmo lugar Bem juntinho pra você levar pra outros lugares e tudo mais O fichário de zíper tem a vantagem de que você não vai perder a folha Tipo, ela não vai cair no chão, às vezes Porque esse aqui ele é bem aberto O que eu gosto desse aqui é que ele cabe na minha mochila E ele é bem mais barato E eu acho ele mais simplesinho também Então eu gosto bastante Então vamos começar pra como eu organizo o meu fichário Então, primeira coisa As divisórias Eu reaproveito as divisórias E eu coloco um post-it pra marcar cada disciplina Então eu vou ter fisiologia, psicologia experimental 1 Psicologia de desenvolvimento 1 Basta a psicologia de psicologia e antropologia Então, estão aqui as 5 matérias Se eu for puxar uma matéria de outro curso Eu tô querendo puxar umas de pedagogia Aí eu coloco outro divisório Porque o pacote divisório vem com 10, se não me engano E eu só tô usando metade Porque não tem necessidade de mais Então, aqui ficam as coisas As divisórias Elas são bonitinhas, todas coloridas e tudo mais E aqui fica o bloco de folhas que eu uso Pra as anotações em aula Que é o bloco da Tilibra Simplesinho E aí, qual é o pulo do gato? Ai, gente, escutou que eu tô falando essas coisas muito bem Pulo do gato É que eu tenho folhas Esse aqui, bloco da Calum Que eu falei pra vocês que eu não gostei muito Mas como eu comprei eu vou usar Que é aqueles que tem a corzinha aqui Mas tem dele da Tilibra também O que eu faço? Não são todas as matérias Que tem uma lista muito extensa de leitura Pelo menos no primeiro período não é assim E no segundo eu sei que uma matéria ou outra também não é assim Então, eu tô usando essas aqui Pra fazer fichas literárias Por quê? Usar caderno na faculdade é difícil por isso Porque você vai ter uma lista de leitura E cada livro vai ser pra uma aula diferente Ainda tem as anotações da aula E fica muito confuso Porque eu não consigo ler sem anotar o que eu tô falando no livro Sem fazer um resuminho Sem fazer uma coisa assim E aí ficava cada coisa num lugar E aí não era todo dia que eu ia pra aula O dia que eu faltava Perdi a matéria Não consigo encaixar No fichário é muito fácil Você perde uma aula Você escreve uma folha E enfia ali no meio Que, ó Muito bom Mas aí eu uso essas folhinhas coloridas Pra poder fazer a ficha literária Como tem três cores Cada cor vai ser pra uma matéria Então eu uso essas folhas Pra fazer os meus resumos de livros E aí eu coloco junto com cada matéria Nas divisórias E aí no final Tem uma coisa que eu já usava Desde o cursinho Que é um clipezinho Esse aqui é azulzinho Acho que é bonitinho E com uma pasta Essa aqui é bem pequenininha E dentro eu guardo fichas pautadas Que é a maneira com que eu estudo Eu já fiz um vídeo de como eu estudo na faculdade Mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado Porque eu encontrei métodos que me ajudaram bastante Mas eu deixo as fichas assim Que eu faço os resuminhos E vou colocando aqui Essa pasta tá meio desgastadinha Porque eu usava pra outra coisa De uma etiqueta em cima E eu não consegui tirar tudo Mas a boa coisa É que o clipe, gente Ele se tira E ele fica assim Eu usava Uma folha de plástico Aquele plástico Que você coloca as coisas Mas ele não aguentava Todos os xerox Todos os que eu queria guardar Não aguentava esses fichas Ficava tudo perdida Então eu tenho uma pasta específica Pra guardar os xerox As coisas bem importantes Por exemplo O planejamento do curso Da matéria que você tá fazendo Quando vai ter prova e tudo Geralmente o professor te entrega Impresso Ou ele te entrega pelo portal E aí você imprime E aí o que eu faço? Eu uso um furador Furo E coloco dentro da tipina Dentro da tipina Dentro da Divisória de cada matéria E aí é assim que eu organizo Perguntas que podem surgir Depois disso Você leva o fichário todos os dias? Eu não levava Hoje em dia eu levo Porque eu acho que fica mais fácil Ele não é pesado Cabe na minha mochila Ou eu posso levar ele assim Tá ótimo Então eu levo sim Outra pergunta que me fizeram Se eu escrevo no fichário Não Eu tiro a folha Depois eu escrevo E depois eu coloco aqui Por quê? Porque fica marcadinha a folha E eu sou meio assim Então é isso E outra dica também Você pode Comprar divisões Que já tem um papelzinho Pra colocar Esse post-it Acho que não vai durar muito não Mas é uma maneira legal De você organizar E ter todas as matérias listadas E tudo bonitinho Então gente É isso É assim que eu organizo Meu fichário na faculdade Não tem muito mais que isso É realmente Bem básico E como vocês me pediram muito Esse vídeo Eu acho que é um vídeo Que vai ajudar bastante vocês Eu resolvi fazer E eu acho que vai ser Bem proveitoso pra vocês Eu vou deixar uma lista De vídeos legais Sobre isso tudo aqui no canal Pra vocês Tirarem outras ideias Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar um gostei E de se inscrever aqui no canal Porque a gente tá quase Completando os 7 mil inscritos Então um de beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo